Você pediu E eu fiquei com você Depois eu pedi E você ficou comigo Você pediu e eu Fiquei com você Depois eu pedi E você ficou comigo Ah, não sei porquê Você me deixou Se foi sorte eu castigo Só eu corri perigo Se você ficou comigo Eu não sei, não senti, eu não vi Você foi lua nua inteira Embora pra longe de mim Eu não te quero mais E não será capaz De me fazer ficar com você Quando você quiser Aí você trocou o amor Por direção E eu na sua vida Fui somente amor Já não te quero mais Você virou mulher E nunca vai ter paz E não vai ser capaz De me fazer Ficar com você Quando você quiser Vai Vai Eu não te quero mais Vai Não sou daqueles De ficar mais Nunca mais Você não saberá jamais O que um homem é capaz De fazer por amor Pra uma mulher com ele ficar Você pediu E eu fiquei com você Depois eu pedi E você ficou comigo Eu não sei 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 Você me deixou Se foi sorte Eu castigo Eu só eu corro E perigo Se você ficou comigo Eu não sei Eu não sei Eu não senti Eu não vi Você foi lua nua Que inteira ir embora Pra longe de mim Eu não te quero mais E não vai ser capaz de me fazer ficar com você Nunca mais Aí Você trocou o amor Por direção Fez da minha vida tão somente amor Já não te quero mais Você virou mulher E nunca vai ter paz E não vai ser capaz de me fazer Ficar com você Quando você quiser Vai Eu não te quero mais Vai Não sou daqueles de ficar mais Nunca mais Você não saberá jamais O que o homem é capaz De fazer por amor Pra uma mulher com ele ficar Vai Vai Eu não te quero mais Vai Não sou daqueles de ficar mais Nunca mais Você não saberá jamais Você não saberá jamais O que o homem é capaz De fazer por amor Pra uma mulher com ele ficar Vai O que o homem é capaz Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos